O sabadão foi de mais um balanço geral nos bairros. A gente ainda não pode voltar para os bairros, então preparamos uma estrutura incrível aqui nos nossos estúdios. É a festa que a gente faz com muito amor para você. No balanço geral nos bairros de hoje, olha, tem vários prêmios que serão sorteados para você que fez a inscrição através da internet. E como ninguém faz nada sozinho, acionamos mais uma vez os nossos parceiros, Irmão Soares, Enxovais Bem Miquer, Uni Evangelica, Tartico e Tectron. O Grupo Tectron, há 30 anos, é a opção mais segura para a terceirização dos serviços de seu condomínio, empresa ou indústria. O Grupo Tectron lançou tendências que hoje são modelo em todo o mercado nacional, garantindo sempre a satisfação de seus clientes. E quem garantiu o primeiro prêmio foi o Norédi Ferreira do Nascimento, que mora em Senador Canedo. Ele ganhou o presentão da construção da Irmão Soares e falou ao vivo com o Oloares Ferreira. Está precisando reformar alguma coisa na sua casa? Sim, estou precisando reformar muita coisa aqui em casa. O que, por exemplo? Cimentar o quintal, por exemplo, trocar o telhado. Mais um presentão da construção, o sexto do ano, com certeza a sexta família feliz reformando a sua casa. O segundo prêmio, o Enxoval dos Sonhos, na Enxovais Bem Me Quer, foi para a Claudinice Conceição da Silva. Ela levou para casa um enxoval completo. Atenção você, mulher de aporé. Ó, Claudinice Conceição da Silva. Nossa, que felicidade. Nossa, eu contei com isso. Eu sempre me inscrevo. O Enxovais Bem Me Quer vai oferecer tudo o que você estiver precisando na sua casa, desde cama, mesa, banho, tapete, toalha, cortina. A pessoa vai poder chegar lá e vai falar assim, eu estou precisando desses itens. O João Pedro Lourenço Alves da Silva também ficou feliz da vida. Ganhou uma bolsa de estudos de um curso de graduação EAD da Unievangélica. A Unievangélica acredita que a educação, ela transforma pessoas que transformam o mundo. E por isso nós estamos aqui com esse propósito, de transformar a vida de alguém que estará apta para transformar o mundo. João Pedro Lourenço Alves da Silva. A rede de supermercados Tatico sorteou um ano de compras grátis. E quem levou esse presentão para casa foi a Marinalva Barbosa da Silva Carvalho. Tem quanto tempo que vocês, né, você e sua esposa não entram no supermercado e enchem o carrinho assim de compras? Ah, já tem muito tempo. É? Então faz o seguinte, você pode entrar em contato com a Marinalva, sua esposa, e avisar para ela que durante 12 meses, a partir da semana que vem, vocês não vão gastar nada, nada, nada com o supermercado. Tudo vai ser por conta do Tatico. Lembrando que aqui, né, são seis lojas na Grande Goiânia. Nós temos aqui no Centro, na T7, no Portal Shopping, em Campinas, em Aparecida de Goiânia, no Garavelo e no Papilom Parque. E nós não vamos parar por aqui, não. Aguarde, porque em breve tem mais uma edição do Balanço Geral nos bairros. Aguarde, porque aqui tem mais uma edição do Balanço Geral. Aguarde, porque aqui tem mais uma edição do Balanço Geral.